Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal galera, e hoje é o seguinte, hoje eu trago pra vocês o Dragon Ball Shin Budokai, então já deixa aquele like maroto, se não for inscrito no canal já se inscreve pra dar aquela moralzinha e vamos nessa. Vamos lá, bem da hora a musiquinha. Galera, esse jogo aqui é bem parecido com o Dragon Ball Budokai do Playstation 2 galera, tem até o mesmo tipo de jogabilidade, só que ele é tão divertido quanto. Vamos ver a introdução, espero que não dê copyright, que a Bandai tem o costume de fazer isso com os jogos dela, né? Vamos pro leio. Vamos dar só um ar aqui, ok? Capítulo 1 Aqui mostra a introdução, né? Vamos à luta. Galera, a história desse jogo aqui não faz sentido, são só histórias aleatórias. Aqui ó, aquilo que eu falei, tem a mesma jogabilidade do Dragon Ball Kai, do Dragon Ball Budokai. Vamos lá. Galera, lembrem-se que se esse vídeo tiver um feedback bom, eu posso trazer uma live desse jogo completa pra vocês, zerando ele. Ele dá pra poder zerar em uma live, porque ele é curtinho. A história dele é meio doida, ele já, 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 é... Vai dar, vai dar, vai dar... Isso representa personagens aleatórios no jogo. Então você não entende o que tá acontecendo. Olha, vai precisar uma curirinha agora. Vai dar 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 uma curirinha agora. Perder por curirinha em nada, rapaz. É, é isso aí. É isso aí. Agora, vamos encerrar com uma luta contra o Piccolo, galera. Gohan contra Piccolo. Vamos lá. Estou dando umas engasgadinhas, mas tudo bem. Galera, estou querendo trazer uma série para vocês de Toy Story 2, galera. O que vocês acham? Deixem nos comentários o que vocês acham que eu trago para vocês a partir de semana que vem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço para vocês. Tudo de bom para vocês sempre. Não se esquece de deixar aquele likezinho maneiro aí. E se inscrever no canal, galera. Rumo a 350 inscritos, galera. Valeu, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.